Música Faço parte do programa educativo do Centro Cultural Banco do Brasil, que está apresentando a exposição Aleijadinha e Seu Tempo, Fé, Engenho e Arte. A exposição já passou pelo Rio, já passou por Brasília e agora está aqui em São Paulo. O Centro Cultural Banco do Brasil fica aqui no centro de São Paulo, a primeira agência do Banco do Brasil aqui na cidade. O Aleijadinha é um dos artistas mais importantes para o Brasil. Ele nasceu em Minas Gerais, em Ouro Preto. É o artista mais expoente em termos de barroco mineiro. O que o curador faz aqui nessa exposição, o Fábio Magalhães, é mostrar não só o Aleijadinho, mas também o tempo e a cidade na qual o artista se desenvolveu e cresceu. A exposição aqui está dividida em cinco andares. No subsolo, dentro do cofre, tem o ouro. Então são moedas da época que viveu o Aleijadinho, o mesmo ouro da Inconfidência Mineira. Em volta do cofre, tem-se alguns mapas para mostrar como era feito o registro dessa região. No térreo seria o andar da procissão. Então tem aqui embaixo o tapete, que foi feito por pessoas de ouro preto mesmo. Tem também algumas réplicas em bronze dos profetas do Aleijadinho. Esses profetas estão, na verdade, na igreja de Congonhas do Campo. E fez-se um jogo entre a imagem e as miniaturinhas dos profetas. A gente subindo para o primeiro andar é uma volta no tempo. Então são registros de dois fotógrafos, do Buterro e do Ferrez. Tem uma maquete de uma igreja chamada São Francisco de Assis, que também foi projetada pelo Aleijadinho. No segundo andar é apresentado um vídeo de 1978, de Joaquim Pedro de Andrade. Esse vídeo precisou ser restaurado para a primeira exposição. Ele tem o papel de introduzir esse visitante na vida do Aleijadinho e na época em que ele viveu. É a primeira vez que se colocam tantas peças do Aleijadinho juntas numa única exposição. Para dar uma ideia também desse tempo no qual o Aleijadinho está inserido, o terceiro andar traz artistas contemporâneos do Aleijadinho. Então tem alguns anônimos, tem o Xavier de Brito, tem o Servas e o Mestre Piranga. São contemporâneos ao Aleijadinho. O visitante pode fazer a visita sozinho ou com a gente do programa educativo. A exposição Aleijadinho Fé, Engenho e Arte está no Centro Cultural Banco do Brasil até dia 14 de outubro.